Difícil demais Fácil te arrancar Do meu coração, da minha vida Preciso encontrar uma saída Mas a vontade é mais forte que eu De ficar com você Olho no relógio Já passou das três Rolo pela cama E o sono não vem Acho que vou me entregar Já não consigo Se vai me aceitar Vou brigar comigo Eu duvido que alguém te ama Mais do que eu Eu quero teu amor Eu quero ter você Seja como for Eu não vou te perder Eu quero ter meu amor Eu quero ter você Seja como for Eu não vou te perder Nossos amigos Júlio César e Adriano Vinícius Pioleiro, prazer enorme Participado dessa moração Nada demais É isso aí, a gente agradece o convite Bora cantar Eu não vou te perder Olho no relógio Já passou das três Eu não vou te perder E rolo pela cama E o sono não vem Acho que vou me entregar, já não consigo Se vai me aceitar, vou brigar comigo Eu duvido que alguém te ame mais do que eu Eu quero teu amor, eu quero ter você Seja como for, eu não vou te perder Eu quero teu amor, eu quero ter você Seja como for, eu não vou te perder Eu quero teu amor, eu quero ter você Seja como for, eu não vou te perder Eu quero teu amor, eu quero ter você Seja como for, eu não vou te perder Te perder A CIDADE NO BRASIL